Eu vou terminar a casa melhor. Deixa eu quebrar aqui. Tá aqui. Fecha aqui. 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 Quebra aqui. Armar o nosso barraco Pega pedra Acho que tem pedra Por que tem pedra? Peguei uma Quebrei uma Outra Vamos quebrando aqui Vou fazer aqui pra fora Aqui faze um... Isso Isso Vou fazer mais madeira Isso Pronto Aita a noite já Aita a noite Aita a noite Aita a pedra Aita a noite Aita a noite Vixe Vixe Melhor não Pega Uma aqui Ai Ah Ovelha Ai eu tenho que matar ela Que mais Matei Outra ali Vaca Vaca Ali Tem comida Vamos matar Bora Eita É Já Eita É Seca É É É É É É Boas coisas. Vamos voltar pra nossa cabana. Bora. Um buraco no chão. Tá. Vou fazer cama. Falta uma lâmpada com a cama. Fazem então... Um forno. Um forno aqui. Que eu posso fazer... Pegar madeira. Pegamos muita madeira. Acho que... Fazer alguma coisa... Essa sim foi agora. Mas, vamos lá. Olha só... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto